E aí pessoal, beleza? Primeiramente, que laboração especial a todos vocês, pra quem não me conhece, tá chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, desde já te convido a se inscrever no canal, deixar um like, ali do lado tá ali o barão, aí no meio essa peludinha é a larica, enquanto tô bem aqui limpando o canil, né? Aí eu recebi uma notícia muito interessante, que já já vocês vão ver aí em primeira mão, em relação a questão de um casal de cachorrinhos, né? Que infelizmente alguém pegou na rua, parou o carro e pegou os cães na rua, aqui em Francisco Sá, e os cães tem dono, gente, então quem foi essa pessoa que pegou, talvez não pegou nem na maldade, né? Talvez viu mesmo os cachorrinhos, pelo visto são dois pinches, vocês vão ver a conversa já já, em tempo real aí no vídeo, vocês vão ver, foi muito interessante isso, e eu não tava nem esperando, né? Tava bem aqui em casa limpando, e vou tá conversando já já com a minha vizinha, que vai subir no muro e vai me chamar, então quem encontrou esses cachorrinhos, né? Fiquem sabendo aí que eles têm dono, beleza? Fica só ligado no que ela vai falar já já, presta bem atenção. Fique só ligada. Fique! Fique só ligada. Igual as duas das 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 duas duas das duas duas das duas duas que foi fazer. Fico, be Sorry, tome só ligar naря Rhodes, ativado. Foi igual as duas das duas dasudas da para oру do sinal do cuelho do alarme da ave da minha vizinha, enfim, cara. Fica as duas das duas duras, sabe se alivinha, porque, ela estáASE assim,KS годshow, com muita qualidade e sem paz sempre. E viu ela? Hã? Viu o pé do cachorro? É. Então o carro branco, o cachorro louco, e pegou os dois cachorros. E não fala onde que foi, pegou o cachorro, pegou o cachorro, pegando o cachorro. E aí ela já solta o peito, mas não resolve, não aperta o peito. O que cachorro quer? É assim, tia? Então parou o carro branco e pegou o cachorro? É assim, tia? É assim, tia? É assim, tia? Mordeu o carro? É que é manteu demais. Manda pra mim foto, os vizinhos de cachorro. Eu sou da casa, você não sabe foto, e mandei a foto e a gente vai ter a foto. A menina aqui do lado, tava com uma cachorrinha, a enfermeira tava indo na porta e eu tava assim, e eu tive duas meninas, que a cachorrinha tava na rua da na cadela. Ela falou assim, é que a cachorrinha é sua? Ela falou assim, falou que era, pegou a cachorrinha, o cachorro errou, depois a menina ficou assim, pô, quando eu fui a da cachorra, era dela? Aí não divulgando, chegou e soltou, a cachorra ficou assim. Eu não sei, mas ela tá apreensão da noite 24, ela tá doida dessa cachorrinha. Como é que abre o portão e sai? Não, se o pessoal que passou na casa dela, ela foi trabalhar, quando ela voltou, o pessoal tinha ido embora, né? Quando foi embora, A única vez que caiu, caiu Natália Morda, Natália da Rosa, pegou e colocou na casa dela, enquanto o dono apareceu. Ficou um dia só, aí um dia ela rodou o carro todo, aí ela disse, não, está lá em casa, pegou e entregou ela. Aí, linda, ela tinha o maior cuidado, a explicação não caiu no portão. Aí, quando ela foi trabalhar, ele deixou e saiu, aí é freio de mel, mas não foi a grafinha. Peraí, deixa eu cobrar dela, não tem nada. Ela tem que passar pra ela, só tem que mandar foto. E ele não faz de cortar nada, você chora. Ela tem que poder, eu vou saber que não é do cartão. Ele sumiu, pega o café com medo, pega o carro. Ela pegou ele. E na cama deu, preparando e pegando o carro. Peraí, ela pode mandar, daqui a pouco não divulga. Falou, falou, vamos colocar o carro, fez o carro e ela colocou o cartão. Aliás, tu me dá para encerrar o carro. Ai, ó, se você quiser, eu vou passar o carro. Ai, ó. Ai, ó, me dá para para ver o carro, mas dá para ver onde estiver, sabe. A pessoa que achou o senão agente, só pegou. Não sabe se tem onde, entendeu? E como vocês viram aí, gente, a dona dos cachorrinhos até passou mal, foi para o hospital, está muito preocupada, né, infelizmente aconteceu isso daí, que o cachorro fugiu, né, os dois cães. Quem encontrou, gente, foi próximo ao Café Cometa, no bairro São Jorge, ali próximo à escola, beleza? Então, quem encontrou esses dois cachorrinhos, talvez até postou nas redes sociais em algum lugar, e a dona ainda não viu. Então, quem encontrou, entra até em contato com a Rádio Raízes, ou então com a Rádio Canarinho aqui da cidade, informa que aí, divulgando na rádio, dá para poder saber onde está, ou então pode postar aí nas redes sociais, ou se alguém está acompanhando aqui no canal, né, sabe onde está os cachorros, entre em contato, tá bom? Seu comentário é muito importante, comenta aí quem sabe onde que está, porque talvez a pessoa achou os cães na rua, pegou e levou para cuidar, né? E olha só, gente, observação no vídeo, olha o nego lá próximo do Barão, Larica, olha só, bem de boa ali, o rabo não estava entre as pernas, e o Barão não fez nada com o cachorro, bem de boa, você viu? Bem tranquilo mesmo, então muitas vezes aqui eu estou lavando o cano e eu estou soltando eles, e o nego já está acostumando bastante, né, lembrando que está para adoção, quem quiser adotar e for criar com responsabilidade, é só estar chamando aí, que a gente vai conversar bastante em relação a ele, tá bom? Em relação aos cachorros, infelizmente, ainda não recebi foto e nem vídeo, em relação ao carro que parou e pegou, também fotos e vídeos dos cães, tá bom? Mas são dois cachorrinhos pretos, né, pelo visto aí da raça pincha, quem achou próximo ao Café Cometa, dois cachorrinhos, pegou e colocou dentro de um carro branco, por gentileza, comenta aí, ou entra em contato com a proprietária, que infelizmente até o momento não tem o WhatsApp dela, mas minha vizinha sabe quem é, então basta comentar aí, interage aí bastante, fala quem pegou, tudo certinho, tá bom? Que a minha vizinha vai falar com a proprietária para entrar em contato, tá certo? Assim que a moça me mandar foto ou vídeo dos cães, eu vou estar fazendo um videozinho aqui, e vou estar mostrando os cães, tá certo? Porque é difícil, viu gente, uma pessoa pegar pincha, é muito difícil, o cachorro tem que ser muito manso, a maioria morde, né? Então antes você pegar dois pitbull na rua, do que pegar dois pincha, então é muito difícil isso acontecer, mas como aconteceu, aconteceu, é porque o cachorro, né, os cães aí, são mega ultra dóceis, igual aquela cachorrinha que veio aqui para casa, uma época de chuva e tal, que a gente pegou ela na rua, que era uma pincha, mansinha, mansinha, que era do meu vizinho ali de cima, do meu vizinho Rogério, o que aconteceu? Depois de um tempo ela novamente foi para a rua, só que aí mais um que ela voltou até hoje, já tem mais de um ano, então olha só como é a questão, né? Então não deixe seus cachorros na rua, porque uma hora ou outra, se alguém pegar e dependendo da pessoa, a pessoa não entrega não, beleza? Vamos estar aguardando mais informações, mete um like, um forte abraço e até o próximo vídeo.